Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Plano Nacional de Segurança Pública e o combate ao crime no Rio de Janeiro são tema de uma reunião no Palácio do Planalto. O repórter Paulo Lassalvi tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Paulo, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, essa reunião, ela durou cerca de duas horas aqui no Palácio do Planalto e foi uma forma do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etcheguin, detalhar as ações que estão sendo colocadas em prática no Rio de Janeiro para os jornalistas. Durante essa conversa com a imprensa, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etcheguin, também adiantou que já está pronto um decreto para o presidente Michel Temer assinar que cria o Comitê Integrado de Pronta Resposta a Eventos Críticos. Com a participação de estruturas de segurança pública da União, do Estado e do município do Rio de Janeiro, este comitê vai funcionar na cidade do Rio de Janeiro até o fim do ano que vem e o funcionamento dele vai ser nos mesmos moldes do comitê que funcionou durante os Jogos Olímpicos de 2016 com ações de integração, cooperação e inteligência. Já sobre o Plano Nacional de Segurança Pública FASE-Rio, que está sendo colocado em prática tanto no Estado quanto no município do Rio de Janeiro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse que a previsão orçamentária de investimentos no plano e nas ações de apoio das Forças Armadas e de Inteligência dos órgãos federais é de R$ 700 milhões até o fim deste ano. Já para 2018, a previsão de investimento é de R$ 1,2 bilhão. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegon, também disse que o governo estuda mudanças, até 36 mudanças legislativas em 20 áreas para combater a criminalidade tanto no Brasil como no Estado e no município do Rio de Janeiro e entre essas mudanças legislativas estão, por exemplo, aumentar a pena para pessoas que portem fuzis. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado por essas informações. O presidente Michel Temer anunciou hoje uma nova remuneração do FGTS que vai transferir este ano mais de R$ 7 bilhões para as contas do Fundo dos Trabalhadores. A medida provisória que liberou o saque das contas inativas do FGTS também aumentou a remuneração das contas individuais do fundo ao distribuir 50% do resultado obtido no exercício financeiro anterior pelo uso dos recursos no financiamento de programas de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. O aumento da remuneração das contas do FGTS passou dos atuais 3,7% ao ano para 5,5% ao ano. Nós modificamos a forma de remuneração dos valores do fundo de garantia. Então, ele tem lá um acréscimo de R$ 7 bilhões, não é isso? R$ 7 bilhões, não é isso? R$ 7 bilhões. E quinta-feira você não ia anunciar. Então, eu pré-anunciei aqui. É uma homenagem ao Secov. Mas faz de conta que nem ouviu, ninguém conta para a imprensa. Que na quinta-feira nós vamos anunciar R$ 7 bilhões do fundo de garantia para os trabalhadores brasileiros, fruto de uma nova remuneração para o fundo de garantia, não é verdade? E depois dizem que nós não nos preocupamos com o social. Pela primeira vez na vida, há uma distribuição dos lucros do FGTS. Então, isso é o que muda. A regra que está lá na medida provisória, ou na lei, que já se transformou em lei, é que 50% do lucro líquido do fundo de garantia será distribuído a todos os trabalhadores que têm conta até o dia 31 de dezembro do ano anterior. Então, nós vamos pagar a todo trabalhador, aquele que tinha conta até 31 de dezembro de 2016. O presidente lembrou ainda os avanços conquistados pela economia brasileira e comentou a redução do risco país. Hoje, na Fena Brava, eu recebi as informações, a produção de veículos automotivos cresceu enormemente. A exportação cresceu mais de 40%, 42% dos veículos automotivos. O nosso risco Brasil, eu recebi esse dado ontem, que estava perto de 500 pontos negativos, hoje está em 195 pontos negativos. Quer dizer, apesar das ideias que o Brasil vai mal, etc., lá fora as pessoas vão analisar 195 pontos negativos. Logo, nós poderemos atingir o nosso grau de investimento que havíamos perdido no passado. Nós temos dados de emprego ainda modestos, mas depois de muito tempo, nos três últimos meses, somente dados positivos de emprego no Brasil. E segundo a área econômica me relata, menciona, enfatiza até, a partir de setembro vai crescer muito o combate ao desemprego. Portanto, nós chegaremos em 2018 com um otimismo ainda maior. O risco país, citado aí pelo presidente Michel Temer, é considerado uma espécie de seguro contra o risco de calote por parte de um país. O índice relacionado ao Brasil caiu hoje ao menor nível desde maio de 2013. O resultado reflete o maior otimismo dos investidores com a economia brasileira. Aberto o prazo para novas adesões ao programa Criança Feliz, até o próximo dia 18. Em todo o país, mais de 2.500 municípios já participam do programa. O termo de adesão está disponível na internet, na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O Criança Feliz atua nas áreas de saúde, assistência social, educação, justiça e cultura. E atende crianças de 0 a 3 anos, beneficiárias do Bolsa Família, e as de até 6 anos, que recebem o benefício de prestação continuada. A expectativa do governo federal é atender 4 milhões de crianças até 2018. O Programa Brasileiro de Instalação de Cisternas para a População do Semiárido está entre seis iniciativas selecionadas em todo o mundo para receber o Prêmio Internacional de Política para o Futuro de 2017. As cisternas mudaram a vida de cerca de um milhão de famílias ao facilitar a convivência com as condições do semiárido. A principal característica do programa é ter nascido de experiências da sociedade civil e de ter se transformado efetivamente em uma política assumida pelo Estado. O programa é executado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, junto com a articulação do semiárido brasileiro, e garante o armazenamento da chuva para consumo humano e para a produção de alimentos. Esta é a décima edição do prêmio organizado pelo World Future Council, em parceria com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. E já está no ar o site da Rede Nacional de Rádio, um novo produto aqui da Empresa Brasil de Comunicação. Nele você encontra as matérias completas de programas como a Voz do Brasil e outros conteúdos produzidos pelos órgãos, como o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. A rede fornece conteúdo gratuito para emissoras de todo o país. Basta baixar as matérias e esportes de rádio. O foco da programação é a prestação de serviços ao cidadão e a divulgação das ações do Governo Federal. Para conhecer, basta acessar www.redenacionalderradio.com.br. O Repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto